Nós, como doçuras e ternuras e como virados que estamos também para a pastelaria tradicional portuguesa, estando em Macau, onde há muitas comunidades, não é só a portuguesa e a chinesa, temos franceses, australianos, temos ingleses, americanos, a pastelaria tradicional portuguesa acaba também por ser diferente do normal, do usual, e também artesanal, porque eu faço-a artesanalmente, não há fábrica em série, não há moldes e não há essas coisas assim, portanto é tudo feito à mão. São franceses individuais? Sempre, são sempre franceses originais e cada, no caso dos bolos decorados, cada bolo é único, ainda que seja muito parecido com o outro, acaba por haver qualquer coisa que o personalize.